Ó pessoal, chegamos aqui na casa, ó, aqui é a frente dela pra vocês curiarem. A praia é logo ali, ó, bem pertinho pra vocês que gostam de praia. Agora vamos entrar lá dentro da casa, conhecer ela. E o preço, gente, tá ótimo, tá bom? Em comparação às outras casas que eu gravei, ó, aqui se for bom pra dirigir, cabe até uns três carros aqui. É, aí de repente você pode fazer o que você quiser na casa, né, que a casa vai ser sua. Olhando daqui, e esse número aqui, gente, que é o de contato, aí vocês vão falar com o Nelson, vou deixar no comentário aqui primeiro. Ó, esse número, ali já tem, ó, recanto da vovó Elza, que agora vai ser seu recanto, é que você pode mudar, né? Entrando aqui tem esse corredor, e aqui vamos entrar e curiar aqui, deixa eu fazer. Quem não quiser aparecer, agora é só vir pro cantinho, tudo vergonhoso aqui, gente. Tem um proprietário aqui da casa comigo, só que tá com vergonha. Vamos entrar aqui, é grandinho, gente, ó. Olha o tamanho, ó, tem a sala. Só que assim, deixa eu, não tem luz, então vai ficar um pouquinho escuro pra vocês, ó. Aqui, vamos entrar aqui. Aqui tem a cozinha. Ó, já vou falar o preço pra vocês, hein, pra vocês ficarem ligadinhos. Olha como é bonitinho, gente. Virando aqui pra vocês verem o espaço, ó, como é grandão. Ó, esse é enorme, gente. Ai, gente, deixa eu falar o preço, senão vocês vão sair do vídeo. Ó o mozão lá com vergonha. Ó o mozão, o mozão veio comigo gravar, gente. Então, sala grandona aqui, é. Gente, ó esses mobis. São bem antigos, né, morem, esses aqui. Só que é lindo, né? É. Olha, esses vai ficar aqui se a pessoa comprar ou não? Vai ficar aqui se a pessoa comprar ou vocês vão retirar? Ah, legal isso, hein. Quem comprar e gostar desse tipo aqui, já fica. Olha que lindo. Olha, é aqui a cozinha, já mostrei. Ali tem a lavanderia, tem um armário, tem aqui também a mesa, se vocês quiserem também. Claro que vocês vão mudar tudo, porque a casa vai ser sua. Então, aqui tem um banheiro, não vai dar pra vocês enxergar muito, gente. Até que não tá tão escuro, ó. Aqui o primeiro banheiro. Ó, tem um corredor aqui. Aí vamos pro primeiro quarto. Lembrando, gente, que o valor dessa casa aqui, ó, lá do praia, pra vocês que estavam me pedindo, 320 mil. Tá à vista. Aceita financiamento também, se vocês quiserem. E é direto com o proprietário, tá bom? Então vai dar tudo certinho. Olha que bonito esse aqui também. Oi, gente. Ó aqui. Então aqui não tem nada de VO, documento tá certo. Os IPTU também. Quantos que paga aqui de IPTU, você sabe? 1.400 por ano. 1.400 por ano. Uai. Em 10 parcelas de 100. Tá barato, hein, gente. Que em Caraguá eu pago 1.000 e não é lá do praia. Uai. Aqui tá bom demais. Que doideira. Gente, ó, 320 mil. Pertinho da praia ali, menos de 150 metros. Já tá ali na praia, vocês que gostam. Dois quartos, dois banheiros. Tem um fundinho ali que dá pra vocês fazer área de churrasqueira, gourmet. Aí vocês vão arrumar do jeitinho que vocês quiserem. Vamos lá. Passando, voltando. Ó. Ah, e lembrando, gente, se você aí que tá me assistindo, gostar da casa, tiver o dinheiro pra comprar, os proprietários falaram, se vocês comprar diretamente que viu do meu anúncio, eles também vão me ajudar. Ou seja, eu te ajudo daqui, vocês me ajudam daqui. Aí se eles conseguirem vender, eles vão me dar uma ajuda também. Amém, né, gente? Aí eu vou juntando e vou comprar meu terreninho também. Olha que espaço maneiro. Aí, gente, o que vocês fazem? Se vocês quiserem fazer uma reforma, deixar mais atualizado, porque aqui era a casa de senhores, né? Os senhores moraram aqui mais ou menos quase 15 anos aqui morando. Tem alguns vizinhos fixos aqui, então, tranquilo, ó. Aqui, ó. Só vocês dão uma bela repaginada aí do jeito que vocês quiserem. Mas se quiserem chegar e morar, também dá. Agora vamos aqui pra esse lado. Lembrando que tem grade nas portas, tudo, por segurança. Se quiser arrumar lá na frente, aí é com vocês. Olha aqui, gente. Que é a área aqui pra você lavar suas roupas. Aí tem esse tanque. Você pode colocar a sua máquina pra cá também, ó. Aí vocês vão arrumar, né, gente? Do jeito que vocês quiserem. Aqui tem o corredor. E olha que legal, gente. Dá pra vocês fazerem uma hortinha, igual eu tô fazendo lá em casa. Já vem um pé de babosa. Um pé de pimenta. Ali flor. Para as camisetas de buquê de noiva. Esse corredor aqui é bem amplo também. Dá pra passar tranquilo. E se você quiser também, dá pra você fazer um quartinho aqui no fundo, ó. Já vem aqui, ó. Coberto. Aqui antigamente tinha uma churrasqueira, mas tirou, pois não tá mais em uso. Então se você quiser, você vai reformar do jeitinho que você quiser. Se quiser fazer o quartinho aí, pra você tiver mais um filho aí, né? Ó. Então esse aqui é o quarto. Já mostramos o quarto. Mostramos o banheiro. Faltou. Ah, é, deixou ele ver. Vamos olhar de novo. Aqui já é. Eu gosto de voltar tudo de novo, gente. Pra vocês saberem de tudo. Ali é onde a gente começou. É. Tem mais uma parte. Gente, agora vamos aqui pela metragem da casa. Tô com um dos proprietários aqui. Qual é a metragem? Pode falar. A casa tem 6 por 30, 180 metros. E o terreno, né? O terreno tem 6 por 30, que dá 180 metros. E a casa tem 90 metros. Ela é útil. E qual o valor da casa mesmo? 320 mil. Aceita financiamento. Documentação em ordem. Aceita financiamento. O IPTU é 1.400 ou 140 reais por mês. Né? Que esse ano já tá pago. Ah, isso sim, gente. É. Esse ano já pagamos. E número pra contato? Qual que é? É 11 997346685. E meu nome é Nelson. Viu, gente? Agora tá certinho aí pra vocês. Vou dar outra passadinha aqui. Primeiro banheiro eu já mostrei pra vocês, né? Eu esqueci do segundo. O segundo quarto aqui. Eu mostrei pra vocês. É aqui, ó. Olha aqui esse aqui. Parece que é um pouco maior, gente. Dá pra vocês fazer suíte. Dá pra vocês fazer do jeito que vocês quiserem. Tem box. Ó. Que legal. Ali. Ó, gente. Parece aquelas casas bem dos tempos da vovó mesmo. Que legal. Ó. Já mostrei tudo. Bora, vamos lá. Então, lembrando, se você se interessar em comprar direto com o proprietário através do meu anúncio, ele vai me ajudar também. Então, que Deus abençoe você daí e eu daqui pra dar tudo certo. E ali à frente da casa, vamos ali e já vamos finalizar na praia, né? Deixa eu ver. Tem a moça que não quer aparecer. Deixa eu ver se eu não pego ela aqui. Ah, ela tá ali na frente. E aqui, gente, ó. Se você for bom piloto, você consegue também estacionar mais um carro ali. Aí vocês quebram aqui, quebram aquele negócio ali do fundo. Vocês vão arrumar do jeito que vocês quiserem. Que tiver bastante carro aí. Aí a casa vai ser sua, né, gente? Você vai poder fazer o que você quiser. Ó, tem suculentas ali. Ah, que legal. Olha. Não, não. Pode falar. Gente, o moção vai falar aqui que ele que entende mais desses negócios. A casa germinada, só que ela já tá desmembrada. A gente só não tem... A documentação tá tudo ok, gente. Quando vocês compram, vocês vão ver, né? Então, vocês comprando aí, melhor ainda. Tudo com grade, tudo certinho. Vocês vão poder arrumar do jeitinho que vocês quiserem. Agora, parte o praia, que dê certo aí pra você comprar. E bora pra praia. E bora praia, que dê certo aí pra você comprar. E bora praia, que dê certo aí pra você comprar.